Depois de 33 dias lutando contra a covid numa UTI, uma paciente voltou ao hospital. Mas desta vez não foi para um novo tratamento, ela voltou para se casar. O hospital pode não ser o local mais indicado para casamentos, mas para este casal junto há mais de 20 anos é perfeito. Simboliza a força de um amor que superou alguns obstáculos que a vida trouxe. A história dos dois com a instituição começou em 2013, quando a Eliane foi diagnosticada com câncer. Foi aqui que ela tratou e venceu a doença. Mas neste ano, em maio, precisou voltar, desta vez com o quadro grave da covid-19. Ao todo, foram 33 dias de internação, a maior parte do tempo na UTI. Passado o perigo, a alta chegou e junto, uma surpresa. De paciente, a noiva. O lugar para celebrar a união não podia ser outro. A capela onde o Felipe tanto pediu a cura da companheira. Localizada dentro do hospital. Vinha todos os dias para fazer as orações para ela, para a Nossa Senhora das Graças, para que, de alguma forma, na fé, a gente consiga salvar ela. Toda vez que eu entro aqui é muito emocionante, porque eu sento aqui para fazer uma oração, até para visitar aqui a capela, para mim aqui é um lugar mais do que sagrado. A cerimônia seguiu todos os protocolos de segurança. Apenas os familiares mais próximos puderam acompanhar o esperado sim. Dia de festa, esquecer de tudo o que passou, dessas coisas ruins. Eu estou emocionada. Tudo o que ela passou, merece, né? Para o casal, o dia é uma virada de página. Daqui para frente, o hospital só se pôr para a renovação de votos. A gente está celebrando a união de 20 anos aí, e a vida também, né? Depois de tudo o que a gente passou, eu estou muito feliz. A gente está celebrando a união de 20 anos.